Ele é mais um moleque de xerém. Em 2014 fez sua estreia pelo profissional no Fluminense. Em 2015 marcou gols importantes pelo tricolor carioca e se tornou o xodó da torcida. Em 2016 virou um dos principais jogadores do time. Trocou a camisa 40 pela 10. Já em 2017 foi parar na seleção brasileira. Marcou um gol de placa. Mas sofreu uma lesão grave e na volta a relação com a torcida se desgastou. Vaias e a não comemoração de um gol. Foi um prenúncio do 2018 que estava chegando. Pelo segundo dia consecutivo, Gustavo Scarpa não apareceu aqui no Fluminense e não deu notícias. A diretoria tenta contato com o jogador, mas sem sucesso. O clube espera que a gratidão fale mais alto e aguarda a reapresentação do jogador. O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense e como tal nós esperamos que ele se apresente. O cara inteligente como ele sabe que gratidão é uma coisa importante para qualquer ser humano. Ele é um grande ser humano, é um profissional de alto nível. Foi extremamente valorizado pelo clube, que soube reconhecer as suas qualidades. E qualquer profissional está apto e pronto a buscar aquilo que é melhor para si. Mas tudo tem mão e contramão. Ano passado, Scarpa teve reajuste salarial e seu vínculo estendido até 2020. Com vencimentos atrasados, o jogador pode até acionar a justiça para pedir rescisão contratual com o Fluminense. Mas essa não é uma preocupação do tricolor carioca. Não, não tememos absolutamente nada. O clube está ainda e vai cumprir nesse mês de janeiro aquilo que tem ainda pendente. O camisa 10 acabou se tornando uma importante moeda de troca para o clube. Afinal, tem valor no mercado. Considerando a situação financeira complicada, o Fluminense não descarta uma negociação do jogador. Aliás, segundo o Altuori, algumas tentativas já aconteceram. Anteriormente, me referi a que haviam negociações já extremamente bem encaminhadas e praticamente definidas pelas duas partes. Logicamente, era uma situação tripartite com o Fluminense, outra instituição e o jogador com o seu representante. E não foi nem pelo Fluminense, tampouco pela outra instituição que o negócio não aconteceu. Escarpa pode ser mais um jogador a deixar o Fluminense nessa temporada. Até agora, a lista já tem 23 nomes. No entanto, para acalmar a torcida, o diretor de futebol deixa claro que alguns nomes vão chegar. As contratações serão dentro da realidade financeira do clube e obedecerão os pré-requisitos de Abel. O Fluminense tem uma política clara hoje que quer cumprir seus compromissos. Dentro disso, nós não vamos iludir absolutamente ninguém. Primeiro, nós temos que ter um olhar interno e cuidar daquilo nosso, que é nosso, da nossa situação, para depois pensar em trazer outros jogadores. Logicamente, estamos abertos e vamos trazer jogadores. Não tenho dúvida nenhuma disso. A experiência, que seja uma característica do perfil do jogador que se quer, para isso o Abel tem muito claro. Apesar da pouca idade, Escarpa era justamente uma das referências dessa equipe. A credibilidade e o perfil do jogador são motivos que fazem o Fluminense permanecer à espera de notícias. E a expectativa é que ele consiga sair do clube que o revelou pela porta da frente.